Aquele que sonda o meu interior Me conhece, portanto, sabe como eu sou Repita isso comigo, vamos lá Aquele que sonda o meu interior Me conhece, portanto, sabe como eu sou Conhece os meus intentos E tudo que me faz viver Eu ouço o som da tua voz Ele me faz ver Te loucamos, Senhor Aquele que sonda o meu interior Me conhece, portanto, tudo aquilo que sou Aquele que sonda o meu interior Ele me conhece, Ele te conhece Me conhece, portanto, tudo aquilo que sou E nem o seu próprio filho O pôr em meu favor Eu não quero mais sair Desse universo de amor A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Canta em glória A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Canta em glória Canta em glória Canta em glória Canta em glória Veja só Aquele que sonda o meu interior Ele te conhece, hein? Aleluia Me conhece, portanto, tudo aquilo que sou Aquele que sonda o meu interior Aquele que sonda o meu interior Canta em glória E a Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Canta em glória Quantos podem dizer glória A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Canta em glória A Ele todo som de todos nós A Ele todo som de todos nós A Ele todo tom e toda voz Canta em glória 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 Diga glória a Deus Nesta noite o adoro Canta em glória Canta em glória Canta em glória